É, realmente, eu tinha muito medo de sangue, né? Quando eu vi a sangue, tipo, vai morrer. Ou então, se não chegar alguém que saiba, um cirurgião, vai morrer. Para mim, eu não conseguia chegar perto de um animal que tivesse, tipo, um corte ou atropelamento. Qualquer coisa assim, isso para mim dava medo. Eu preferia atender normal, como clínica e tudo mais. Eu tinha um sonho, né? Assim, fazer cirurgia. Só que eu dizia, não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir primeiro porque lida com sangue e eu tenho medo. Mas o seu curso, graças a Deus, me ajudou muito. Tipo, hoje em dia, eu vejo sangue, para mim, normal. Lógico, né? Quando não é uma hemorragia, assim que eu... Mas aí, quando é hemorragia, a gente sabe estancar, sabe como proceder. Dentro do meu conhecimento, eu consigo fazer.